Música A pedida de Michel Temer Em março deste ano, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho suspendeu a liminar da justiça que obrigava o Ministério do Trabalho a publicar a lista suja de empresas flagradas submetendo trabalhadores à confissão análoga de escravo. Qual a importância dessa lista e por que lutar tanto por ela? Essa também é uma questão muito importante porque ela trata de uma... da existência ainda num país como o nosso, que já... Mesmo já tendo feita a abolição da escravatura, você ainda persiste situações análogas ao trabalho escravo. Esse já é um enorme absurdo. Existe até hoje trabalho análogo ao trabalho escravo no Brasil. E a lista suja, ela permitia, inclusive, desmascarar, publicizar, tornar, evidenciar, na verdade, as empresas que se beneficiam dessa forma de exploração do trabalho, com condições que não tem outra forma de qualificar, condições desumanas. Então, é fundamental que... e isso tem a ver, inclusive, com os compromissos... Por que o governo Michel Temer fez ações dessa natureza? Com os compromissos daqueles que o colocaram lá, atendendo a esses compromissos. E isso beneficia, onde, exclusivamente, que essas ações permaneçam e possam, inclusive, se multiplicar. Porque, quando você cria um instrumento que torna pública a situação do trabalho escravo no Brasil, isso, no mínimo, inibe que outros também pratiquem da mesma forma de exploração da força do trabalho. E isso permite, inclusive, que sejam movidas ações políticas, de organizações dos direitos humanos, de organizações dos próprios trabalhadores. Na medida em que você proíbe a divulgação, você está estimulando que essa prática se perpetua e se espraie por toda a sociedade. Então, é fundamental que essa luta se mantenha e que possamos, sim, denunciar. Se o Ministério não fará, certamente as organizações vinculadas aos trabalhadores, as organizações vinculadas aos direitos humanos, estarão fazendo, porque sempre fizeram. Inclusive, partiu deles esse processo de denúncia que acabou sendo incorporado pelo Estado. Então, é fundamental para nós, pesquisadores, militantes, na área do trabalho, a manutenção desse processo de divulgação, de publicização desse absurdo que é a prática do trabalho, da exploração do trabalho, ainda análogo ao trabalho escravo no Brasil. O Brasil deveria se envergonhar, o Estado brasileiro se deveria se envergonhar de, ainda no século XXI, persistir esse tipo de prática. E, ao contrário, o dirigente maior do país tenta, de todas as formas, esconder essa prática e que, na verdade, tem um efeito, na nossa avaliação, de estimular que outras empresas, outras corporações, utilizem desse recurso como exploração da força do trabalho, análogo ao trabalho escravo. E, ao contrário, o trabalho escravo.